Vou destruir tudo que é mais importante pra vocês, vou acabar com essa bandinha. É hora de desmascarar os invejosos. Muito medo, cara. Mas eu acho que seu plano não vai dar muito certo, não. Quem disse que não? Eu disse. Falar umas verdades. Você não vale nada. Se resolver com o mozão. Diego Maldonado. Você não vai se casar comigo. E ser rebelde. Último capítulo.